Olá pessoal do MVVC, aqui é a Lu e eu vim trazer umas notícias do Palmeiras para vocês. Segundo o pessoal do Gazeta, Ramiris já conversou com o Palmeiras, mas mesmo assim Barros e o Paulo foram para Equador para conversar com a diretoria do Del Valle para poder acordar tudo direitinho. E a multa do Ramiris é de um milhão, então só falta o Palmeiras resolver essa questão para a gente poder dizer que ele é o nosso técnico. Em relação à minha opinião, por ele estar vindo para o Palmeiras, eu acredito que ele vai dar uma guinada no Palmeiras, ele vai ajudar muito o Palmeiras nessa nova reformulação, porém ele não vai fazer milagres. Então a gente precisa dar tempo para ele jogar, tempo para ele botar os jogadores para jogar, para ele arrumar a equipe do Palmeiras e também lhe dar peças pontuais, peças que ele peça para fazer a composição do time dele. Como eu já falei aqui, temos informações que ele já está acordado com o Palmeiras, porém ele ainda vai jogar com o Del Valle na quarta-feira pela Libertadores. Então o seu anúncio só vai ser após esse jogo. A Leila Pereira postou em suas redes sociais um vídeo falando que está muito chateada com o momento do Palmeiras e ainda disse que não entra em campo. Na minha opinião, ela quis dizer que o momento difícil do Palmeiras está acontecendo por causa dos jogadores. De falar um pouco com meus seguidores, pelo carinho que os seguidores têm comigo, e passar o meu sentimento para vocês. Eu estou extremamente preocupada, estou extremamente chateada com toda essa situação. Vocês estão cansados de saber que eu sempre faço o máximo do que eu posso e vou continuar fazendo. E vou continuar fazendo. Não são as dificuldades que me desestimulam. Pelo contrário, as dificuldades me estimulam cada vez mais para reverter as situações adversas. Mas os meus seguidores precisam entender que eu não entro em campo, eu não jogo bola. Entende? Eu faço o que eu posso dentro dos meus limites, porque eu tenho limite. Tá? Então é isso que eu queria passar para vocês. Continuem contando sempre comigo, sempre. Eu sempre estarei ao lado do Palmeiras, em qualquer situação. Os dirigentes do Palmeiras foram para o Equador para também trazer algumas peças para o Palmeiras. E dentre eles estão dois jogadores que o Miguel pediu, que é o Gabriel Torres e o Moisés Caicedo. Alguns jogadores do Palmeiras também serão afastados e outros serão negociados, mesmo com o preço abaixo do que foi gasto por eles. Pois bem, pessoal, o Palmeiras poderá fechar contrato com o Ramires hoje. Porém, ele só vai postar nas redes sociais após o jogo do Del Valle pela Libertadores nesta quarta-feira. Então vamos aguardar as últimas notícias aí, o que vai acontecer com o Palmeiras. O pessoal do MVVC, assim como eu, né, que já faço parte daqui, vamos tentar trazer informações para vocês sempre. Então nos sigam aqui no canal, sigam o canal do MVVC, curta os nossos vídeos, me sigam no Instagram, Luziel Moraes, no TikTok, Luziel Moraes. Siga o Instagram do pessoal do MVVC também. Um beijo para todo mundo e obrigada por assistir esse vídeo.